A obra foi entregue há poucos dias e deu uma cara nova à Concatedral. Os trabalhos iniciaram em fevereiro com o objetivo de dar mais segurança, melhorar a estética e qualidade sonora do lugar. A última reforma aqui na Concatedral havia sido feita em 2011, quando todas as telhas foram substituídas. Este ano, um laudo pericial apontou a necessidade da substituição de todo o forro, da estrutura e também da iluminação aqui da Concatedral. De acordo com o Conselho Administrativo, toda a estrutura do telhado e forro estava comprometida por conta de cupins. A Concatedral recebeu cobertura de aluzinco com manta térmica e o forro de alumínio termoacústico. O forro possui duas tonalidades, tom de madeira e outro mais claro, combinando com as paredes. Foram feitos estudos na parte da estrutura, na parte do forro, e a obra foi executada pelas empresas contratadas de uma maneira bastante satisfatória e os resultados também. Eu acho que a nossa igreja, que já era bonita, ficou mais bonita ainda e principalmente essa parte da acústica, que era uma preocupação que tínhamos, ela solucionou o nosso problema. As missas que durante a reforma estavam sendo celebradas no Salão Paroquial seguem em horários normais. Já retomamos as nossas atividades e com alegria nós convidamos as pessoas sempre para participarem conosco nas nossas celebrações. Os horários de celebrações seguem os mesmos? Quais são os horários? Isto, os horários seguem os mesmos. Nós temos missas todos os dias, segunda, terça, quinta, sexta, sábado e domingo às 19 horas. Na quarta-feira nós temos às 16, na quinta temos às 12 e no domingo também às 9 horas da manhã e às 19. Então os horários permanecem os mesmos, com celebrações da Santa Missa todos os dias.